Quatro crianças morreram na explosão de um apartamento abandonado no norte da Síria. No local, estariam bombas por detonar, colocadas alegadamente pelos rebeldes. No total, só este ano já perderam a vida 170 pessoas devido a munições não detonadas, deixadas durante a Guerra Civil, que durou 11 anos no país.